E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje pessoal, tamo aqui no servidor Prelude Realismo, link vai estar aí na descrição do vídeo do Discord Caso vocês queiram se deparar com o nosso Alossauro, dê uma passada lá e vamos estar dando início aqui a nossa jornada com nossos Alossauros E a nossa amada esposa aí, ela está com planos de tapou do ninho por aqui, eu não sei aonde, mas a gente vai estar procurando Eu já estou com bastante fome, a situação está um pouquinho crítica, né? Tá um pouco baixa ali, né? Mas vamos continuar andando aqui tranquilamente Olha só, eu escutei, eu acho que foi um esrugido aqui por perto, hein? Vamos ficar atentos, fêmea Eu acho que foi, aparentemente, eu acho que foi Rex, eu não sei Deixa eu andar aqui, deixa eu ficar no meio da vegetação aqui, que favorece um pouco mais a gente Olha só ali na frente! Cuidado, fêmea! Tá muito exposta, meu Olha só, tá vindo ali um, acho que é um Rex mesmo, tá vindo andando devagarzinho Eu não sei se ele avistou a gente, eu acho que sim, hein? Acho que a gente foi avistado Devido a nossa coloração bem camuflada, eu acho que a gente foi avistado sim, meu Deixa eu andar aqui devagarzinho, vou andar aqui tranquilamente A nossa fêmea ali já sumiu no meio da vegetação Eu não sei se a gente foi visto, mas aparentemente, eu acho que ele está no bote Ih, tá ameaçando, tá ameaçando Vamos avistar, ah, não prendi na árvore Opa, vamos correndo, vamos chegar perto dele aqui Olha só, vou tentar cercar ele ali pra deixar confuso A nossa fêmea ali já entrou na vegetação Olha só, a fêmea já está ali em cima já praticamente da presa Deixa eu ficar no bote aqui, deixa eu ativar o nosso modo turbo aqui Nosso modo ataque, vamos ajudar a fêmea Vamos correndo, opa, 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 toma, mordi Opa, tomou uma mordida em cheio ali Mas vamos correndo aqui, opa, toma Grudei, toma, toma, mordi, mordi, opa Mordi mais uma, opa, consegui Toma, mordi outra Deu bastante mordida nele, já está bastante ferido Mordi mais uma Ah, volta aqui, Rex, toma Toma, toma Ah, grudei, grudei Não, minha fêmea, não Que isso, meu Deus Mas conseguimos abater o Rex, matamos ele Mas perdemos a nossa fêmea Ai, caramba, que tristeza Eu acho que a gente vai ficar solitário aí nessa jornada Ai, que isso, eu não esperava acontecer isso com a fêmea Ah, agora vamos ter que seguir a nossa jornada tão sozinho A gente já estava feliz aí A gente ia estar pontuninho, ia estar crescendo a nossa família Mas, infelizmente, em confronto com outros predadores Acontece essas coisas Às vezes um dos nossos membros acaba falecendo em batalha, né É uma tristeza ter acontecido isso Mas, a gente vai continuar com a nossa jornada aí Vamos estar lutando aí pela nossa sobrevivência A gente vai continuar aí firme e forte É, eu espero que a gente consiga sobreviver aí, né Vai ser uma jornada difícil com essa grande perda aí Caramba Mas, vamos... Opa, eu já me recuperei aqui da gota Deixa eu me levantar aqui Vou estar me deleitando aí com a carcaça Olha só Carcaça do Rex Esse Rex malvado Pronto Deixa eu comer um pouquinho aqui Pra gente estar enchendo aí a nossa fome 100% Vou ficar atento também, né Porque tinha outros predadores aqui por perto Eu cheguei a ver um Rex pequeno, eu acho Acho que era de médio Provável que seria o Juve E acho que ele estava acompanhando esse outro Rex aqui, né Mas, eu acho que ele entrou no meio da vegetação ali E foi embora Olha só, minha fome está 100% cheia Dá pra gente ficar tranquilo aí Mandando aqui Deixa eu correr mais um pouquinho Pronto Deixa eu comer aqui Comer não, né Beber água Que a gente está com um pouquinho de sede Aquela desculpa pra vir beber água E olhar o córrego pra ver se tem outros predadores descendo aqui, né Devido a essa barulheira que a gente fez aí Nesse confronto contra o Rex, né Olha só Deixa eu correr aqui mais um pouquinho Pronto Vou aproveitar aqui pra me estar deitando Pra me descansar um pouquinho Que a gente está A gente ainda está se recuperando ainda Dessa dor que a gente está tendo aí Devido a nossa perda Alguns momentos depois É, já tem um bom tempo que a gente está deitado aqui Com o nosso triste Alossauro, né Coitado dele Está com o coração partido Mas eu estava escutando uns grunhidos aqui Vou até levantar aqui Os grunhidos Eu não sei Mas aparenta ser de jovem Vou até dar uma olhada por aqui Opa Opa Tem alguma coisa pra cá Essa direção aqui Olha só Ali na frente, ali passando Ih, são dois Olha só, estão correndo ali Mandar uma amizade Será que eles estão cobrindo da gente? Mandaram de volta Amigos, amigos Olá Olá pequeninos Estão jovens e solitários aqui Nesse mundo perigoso Opa Amizade Que isso? Olha só ali em cima, meu Mal a gente saiu da nossa carcaça ali Apareceu um predador Vamos voltar correndo Opa Opa, essa carcaça aí tem dono Se afaste Se afaste Se afaste Sai fora da nossa carcaça Fica longe Fica longe O que é isso? Está ameaçando a gente, meu O que é isso? Ah, não vai ficar assim não Vai ameaçar a gente? Toma Toma Mordi uma Opa, consegui morder ali Toma Mordi outra Toma Ah, grudei Toma Mordi Matamos Conseguiu aí Está finalizando o suco vivo Que ameaçava aqui o nosso território A nossa carcaça Os jovens pequeninos que estão aqui por perto Vamos dar uma amizade para eles Agora aí a gente tem três carcaças, né? Olha só Vou até aproveitar aqui para comer um pouquinho Olha só Duas vítimas Coitado Quem será que atacou esses dois velos? Coitado deles Eu não tinha visto eles aqui, né? Pronto Deixa eu me alimentar aqui O outro alossaurozinho pequenino Vem aqui se alimentar já com a gente Olha só O outro Eu não sei para onde ele foi Eu acho que ele desceu correndo ali Eu acho que ele ficou assustado com o suco mimo Ah, não Ele está ali, ó Ele está aqui, ó Acho que ele mandando amizade O jovenzinho já estava ali se alimentando A gente está bobo Desperto ele Opa, se afaste Se afaste Se afaste Sai Toma Mordi Esses velos são perigosos para filhotes Eles são um perigo Então a gente tem que exterminar todos os velos Que aparecem aqui por perto, né? A gente não pode dar bobeira Olha só Tão pequeno e tão fominho Vou deitar aqui para me estar descansando Opa, vou levantar Estou com sede, meu Essa correria deixou o nosso alossauro aí Com bastante sede Vou voltar aqui para o lago Lago não, né? Corrego Pronto Deixa eu beber um pouquinho de água Isso aí, que maravilha Água revigorante Que hidrata Olha só que delícia Pronto Minha água está 5% cheia Isso aí Pronto Deixa eu voltar aqui Para a minha carcaça Agora a gente tem dois jovens alossauros Que são nossa responsabilidade aí É claro, né? Se eles quiserem nos acompanhar Nesta grande jornada aí de sobrevivência, né? Eu espero que eles consigam ficar adulto E se tornar dois grandes caçadores, né? Eu acho que essas três carcaças aí que a gente tem Já é o suficiente aí Para todo mundo ficar aqui satisfeito E feliz Até mesmo o jovem aí crescer, né? Três dias depois Olha só que maravilha Eu estou escutando sons Acho que é cantos De um parasauro lófos aqui por perto A gente acabou com as carcaças lá Nossos jovens companheiros aqui Já estão até um pouquinho grandes Então vamos continuar a nossa jornada Olha só, olha só, olha só Ali em cima Está vindo, descendo Ele está gritando Vou entrar aqui no meio da vegetação Opa, opa, opa Eu não sei se a gente foi Prende na árvore Não sei se a gente foi avistado já Mas vou continuar andando aqui pelos cantinhos Olha só, olha só Ele parou ali Olha só Mas ele ainda continua vindo na direção aqui Opa, opa, opa Deu uma paradinha ali ele Vou correndo para cima dele com tudo Volta aqui para o parasauro É, não vai ter como a gente pegar ele Acho que ele foi embora mesmo Velocidade com o parasauro Loco-score A gente não pega ele na corrida Deixa eu ver aqui Para onde ele possa ter Se escondido aqui nessa floresta Deixa eu usar um pouquinho Do nosso faro aqui Deixa eu ver Opa Será que ele está aqui para cima? Não É, nem pegadas o bicho deixou Na verdade sim Tem uma pegada aqui Eu acho que o nosso filhote Estão vindo ali atrás Deixa eu ver Estão vindo Pronto, eles são espertos A gente está treinando eles Para se tornar um ótimo caçador Estão com um pouquinho de fome aí Vai que a gente consegue pegar Esse parasauro, né A gente não pode deixar as oportunidades Passar Vamos descer aqui Deixa eu tomar cuidado Tomem cuidado aí, jovens Pronto, vamos descendo Opa, eu escutei o grunhido do parasauro Para cá, hein Olha só Deixa eu continuar correndo aqui Deixa eu virar um pouquinho Eu acho que estamos perto dele Deixa eu ver Ele deve estar aqui pelo córrego Se ele não estiver enfiado No meio da vegetação Opa Opa Opa, aqui para essa direção Eu escutei de novo Vamos ficar esperto Vamos correndo aqui Vamos procurar A gente tem que ficar atento também com os filhotes A gente não pode deixar eles muito para trás Que outros predadores podem estar se aproveitando desse momento aí, né Deixa eu virar aqui Deixa eu voltar um pouquinho Eu acho que vou deixar essa ideia de caçar o parasauro de lado Deixa eu descer aqui Deixa eu ver onde eles estão Opa, eles estão para cá Estão correndo Opa, eles estão lá na frente Estão mais rápidos que a gente Olha só, esses pequeninos são espertos mesmo, hein Pronto, isso aí time Vamos se espalhar Ele se espalhou aqui Para estar procurando o parasauro Com a ajuda dos pequeninos aqui Eu acho que a gente tem uma chance um pouco maior De estar conseguindo alguma coisa Deixa eu ver É, eu acho que o parasauro se safou dessa mesmo, hein Opa Tem um rugido Do pequenino Ele está gritando lá para cima Opa, acho que ele encontrou alguma coisa Olha, e prende na pedra Meu Deus Solta na pedra Me solta a pedra Vamos subir correndo aqui Olha só Eles foram aqui para cima Esses pequenos estão espertos, hein Deixa eu ver Olha só Parece que eles estão metidos aqui para cima Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa com eles aqui Olha só Deixa eu ver Olha só, eles encontraram o parasauro O parasauro está ali em cima correndo preso, meu Opa, opa, opa Vou tentar dar uma mordida nele Olha só Ele está fugindo Ai, prendi Ai, ai, ai Prendi, prendi Pronto Volta aqui, parasauro Eu te pego Vamos tomar cuidado aqui para a gente não se machucar Ele entrou aqui no meio da vegetação Opa, estou vendo ele ali Deixa eu correr mais um pouquinho Estamos quase perto dele É, eu acho que agora você não tem saída, parasauro Você veio para o local fechado Olha só Ele está subindo ali nervoso Porque agora a gente consegue Mordi Toma, toma, toma Opa, opa, opa Ai, que isso Eu vou cair Ai, meu Deus Caramba Não, minha perna Ai, tivemos um pequeno descuido ali Acabamos se ferindo na caçada Eu acho que é melhor a gente se deitar aqui Se esconder no meio da vegetação É, parece que o parasauro conseguiu escapar dessa É, não tivemos sucesso, filhote, nessa caçada Infelizmente, a gente foi pego ali pelo relevo do quebra-mola Acabamos danificando a nossa perna aí Ai, que tristeza Mas eu espero aí que a gente consiga se recuperar De repente a gente consegue até estar caçando outros herbívoros aí Ou até mesmo outros predadores, né Pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí Da nossa sobrevivência Com o nosso alossauro aí Muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreve, ative o sininho Comente, deixe seu like Compartilhe Falou aí Fui Pessoal, o jovem cresceu 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 Pessoal, o jovem cresceu